Minha, com relação às políticas de patrimônio, você falou há pouco sobre o projeto, o programa Monumenta, que é um programa federal, agora o programa do PAC das Cidades Históricas. Você comentou que são recursos importantes, mas sempre insuficientes. E, nessa medida, poucos recursos, então, para alguns projetos. Como são definidos esses projetos, essas prioridades? A gente pode perceber, por exemplo, claro, uma prioridade para o mercado público. Com certeza. E os outros bens? Isso foi uma construção, na verdade, em função, tanto com a participação do IFAN, que é realmente o órgão executor de toda essa política em nível federal. E nós, aqui do Estado, através do IFAN, nós trabalhamos exatamente na decisão, na discussão. E o pessoal do Monumenta também, o Abriane Bica, todo o pessoal que efetivamente realizou o projeto, a própria Prefeitura Municipal. Então, nós, os órgãos de preservação, construímos, vamos dizer assim, elencamos as prioridades em termos de patrimônio. Tem uma questão fundamental que os órgãos, esses bens em nível estadual, que vão receber recursos, eles já estavam parcialmente, alguns já receberam algum recurso do Monumenta, como foi o próprio Marx, o Memorial e o Hipólito. Mas, assim, foram muito insuficientes, foram, assim, para pequenos consertos, assim, mais emergenciais, principalmente com relação a infiltrações, a patologias que estavam podendo botar em risco o próprio acervo. Agora, o Museu Júlio, infelizmente, no Monumento, não foi possível incluí-lo. Porque tem uma série de diretrizes que são estabelecidas pelo programa e que são orientadoras para a inclusão de bens de valor cultural. Quando foram escolhidos os bens em nível estadual, perpassa também por uma questão de proteção de tombamento em nível federal. Por exemplo, o Marx e o Memorial são tombados em nível federal. O Museu Júlio, ele tem um acervo tombado, não a edificação, mas o acervo tombado em nível federal. Além disso, todos esses prédios são tombamentos estaduais. Então, são prédios que já estão destacados, fazem parte do patrimônio cultural do Estado. Então, não é qualquer bem, tem toda uma estrutura anterior para a construção da definição das prioridades em nível de intervenção. E para nós, principalmente os dois museus que não tinham recebido recursos na questão da preservação do acervo, que é o Museu Hipótese da Costa e o Museu Júlio de Castilhos, para nós isso é um grande presente, com muito entusiasmo, com muita alegria, que nós recebemos a inclusão dessas duas edificações, principalmente essas duas edificações, que não tinham recebido recursos ainda pelo monumento. Mas esses recursos, eles são para as edificações ou também para os acervos, para questões, por exemplo, como ar-condicionado, reserva técnica? Exatamente. Esses recursos, nós estamos, assim, felizes, vibrando, é que eles são um recurso de uma proporção bem substancial, que vai ser possível a gente exatamente atacar todos esses elementos, não só da edificação, mas principalmente com relação à preservação do acervo. Inclusive a construção da reserva técnica do Museu Júlio de Castilhos, a parte de climatização, de iluminação adequada, um projeto museográfico para a exposição. O que não adianta também ter um museu como uma guarda de objetos antigos, que não trazem uma proposta museográfica adequada, atraente, principalmente para atrair as nossas crianças, os nossos jovens. E esse é o papel das nossas instituições culturais. Ela tem uma complementariedade, ela faz parte dessa formação cidadã, que ela realmente trabalha junto com a questão educacional. Isso a presidente Dilma colocou muito claramente quando ela lançou o programa. Se nós não tivermos nossa cultura, nosso acervo, em condições de que isso seja repassado de forma como um elemento educacional, nós perdemos o objetivo de todo esse projeto. Então, esse objetivo maior é que se esse acervo, todos esses recursos que vão ser investidos, eles sejam devolvidos para a população de uma forma que ela se aproprie, que ela desenvolva essa consciência cidadã, e aí passa essa questão de que se ela se apropria desse bem, ela vai preservar, ela vai atrasar com carinho, ela não vai deixar de ser depredado, entende? Ela vai ser guardiã desse bem. A comunidade é a melhor guardiã do seu patrimônio. Essa é uma frase histórica, sabe? Mas para isso ela precisa ser educada, para conservar seus bens. Exatamente, ela tem que saber perceber isso, tem que ser uma coisa que ela se... Diretora, entrando nesse aspecto, eu estava pensando, quando se fala em IFAM, nacional, ou IFAI, no caso aqui, que a senhora é diretora, eventualmente surge no imaginário de algumas pessoas a ideia da poeira, a ideia do histórico, a ideia do que está ali jogado, guardado, dessa questão histórica que não teve a perspectiva educacional que a gente estava falando até agora. Tratar esses assuntos que o IFAM e o IFAI tratam, não é só também procurar perímetros protegidos ou bens tombados. Tem uma questão aí, que é onde a senhora estava comentando agora, desse envolvimento da sociedade, dos jovens, dessas novas gerações que não devem perder a questão histórica e tudo mais. Mas como é que vocês tratam, a senhora talvez fale em nível estadual, essa dinâmica urbana que se transforma a cada dia também? E como é que se insere esse processo de patrimônio histórico nessa dinâmica urbana de uma sociedade pós-moderna, que não guarda, que vive o presente, que dificilmente se refere ao passado, que pensa mais, talvez, no futuro do que nesse passado? Como é que a senhora coloca o seu trabalho e a sua visão nesse contexto? Até pensando, só fazendo uma, complementando essa pergunta, eu estava pensando também que essas ações envolvem prédios, geralmente, do século XIX, e de repente a gente vê, por exemplo, o nosso prédio do hipódromo aqui em Porto Alegre, um prédio modernista, muito importante, o próprio prédio da Ciada, que é o outro prédio moderno e importante, que talvez fiquem de fora desses olhares, porque estamos acostumados a olhar para o século XIX e XVIII, e o século XX daqui a pouco fica distante de tudo isso. Na verdade, as duas coisas, essa questão da cidade nos preocupa sobremaneira, porque é nela que estão inseridos esses monumentos, e eles não estão sozinhos, não estão isolados, eles fazem parte de um contexto no urbano, de um conjunto urbano, e a gente vê essa descaracterização da paisagem, essa demolição, essa heterogeneidade que nos agride, no momento que a gente vai perdendo as nossas referências. Eu percebo isso onde eu moro, um lugar que está sendo bastante substituído, essas edificações antigas, aquelas construções ecléticas. Essa arquiteta também, então isso deve também me envolver. Eu fico com uma tristeza, digo, tem que fotografar, tem que fotografar, pelo menos para a gente ficar com o logístico da fotografia, porque a gente está perdendo exatamente esses elementos da paisagem. Isso é uma, na verdade, a gente tem uma preocupação extrema, e infelizmente, os nossos administradores públicos, principalmente as prefeituras, deveriam ter uma maior conscientização nesse sentido, de traçar perímetros urbanos que sejam passíveis de uma preservação, uma definição de centro histórico com um regime urbanístico compatível com a preservação. Porque não adianta a gente preservar determinadas edificações, se no entorno, sabe, é possível, por exemplo, uma substituição com níveis de 4, 5, por exemplo, em termos de construções em altura. Nesse sentido, nós temos tombamentos, agora na atual administração, tombamentos de perímetro. Foi o caso, por exemplo, de Bagé, que nós tombamos, um perímetro urbano bastante extenso, assim, vamos dizer assim, em termos de quarteirões, são vários quarteirões que fazem parte desse tombamento. O próprio São José do Norte, que é uma cidade dos primeiros povoamentos aqui do estado do Rio Grande do Sul. Também estamos com processos abertos em outras cidades, como Santo Anjo. E algumas, vamos dizer assim, algumas instituições, principalmente a gente tem organizações não governamentais de uma atividade extremamente importante no estado, assim, que tem essa consciência cidadã. E a participação de jovens é fundamental, e é a que eu cito a defender, que tem feito um trabalho de uma extrema importância, nesse sentido de trabalhar essas questões de patrimônio nas cidades, em algumas cidades do estado, e tem nos dado um respaldo, fortalecido a essa questão da preservação. Mas eu gostaria de aproveitar também, falando nisso, como cobrar que, por exemplo, uma prefeitura que resolve ir lá e destruir, ou cortar uma árvore tombada, um prédio listado, como que poderia ser feito esse controle? porque há uma dissintonia, de repente, de uma prefeitura, com tudo isso, não adianta ter milhões de verbas, e todo o povo, inclusive, ir para a rua, se unir, e daí vai uma prefeitura, que por interesses econômicos, vai lá e destrói aquilo. E nós ficamos assim, sem pai nem mãe, às vezes, e como que poderia ser feito para essa cobrança, para que isso não aconteça, porque está acontecendo muito. Se vê isso diariamente. Na verdade, a gente também tem um apoio muito importante com o Ministério Público Estadual. Alguns promotores que têm essa percepção, essa sensibilidade, na área da preservação, a gente consegue segurar algumas demolições, outras não, como foi o caso lá de Tramandaí, de Tramandaí, a sede da SATE, infelizmente, ela foi aprovada a demolição. A gente tinha feito, inclusive, um parecer, em nível estadual, foi solicitado, e não... Por que o tombamento não foi feito antes da demolição desse prédio? Não, ela não foi feita um tombamento, foi feita só... Então, por que não foi feito o tombamento? É, a questão toda assim, quais são os requisitos para fazer um tombamento? Isso eu posso te dizer, por exemplo, no Estado, nessa atual administração do nosso secretário, SIS Brasil, nós tombamos, em vários bens, foram vários processos abertos, eu posso, eu tenho aqui até anotado para não, para não, no caso, cometer algum equívoco, até atroz para não, que é o caso assim, nós temos um tombamento definitivo, hoje, no Rio Grande do Sul, 1.220 imóveis, temos um tombamento provisório, 173 imóveis, é que também nós não conseguimos tombar tudo, entendeu? Porque o órgão que tomba, ele é responsável por esse, não é só o tombamento, a gente também é responsável pela manutenção desse bem, da preservação desse bem. A questão é importante, que os bens são tombados, mas envolve outras situações que são os proprietários, que muitas vezes gostariam de ver seus imóveis vendidos, porque talvez muitas vezes não tenham nem condições econômicas de manter aquele prédio e aquele patrimônio, então são linhas e tensões que prejudicam o processo do corpo um todo. É verdade, por exemplo, esse instrumento do tombamento para nós é precioso, porque ele tem todo um respaldo jurídico que nos dá essa proteção de não demolição, até porque pode ser criminalizado, a destruição do patrimônio pode ser considerada um crime, e entra exatamente naquela legislação jurídica dos crimes como do patrimônio. Então, mas de qualquer forma, o proprietário, a gente também se coloca na posição, ele tem o seu prédio, vamos dizer assim, selecionado em função de ser destacado como patrimônio, ele tem que receber de alguma forma algum incentivo, porque ele deixa de ser um bem cultural, vamos dizer, ele deixa de ser um bem individual e passa a ser um bem cultural. Ele passa para uma outra categoria. Então, ele deve receber um apoio nesse sentido, porque ele, vamos dizer assim, aquele patrimônio individual ele passa a ser um patrimônio coletivo. E o que ele recebe? Nós temos assim... Na sequência, eu peço que a senhora segure a resposta, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo, na sequência, a gente volta para discutir um pouco mais sobre patrimônio cultural. o Frente a 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 F